Várias vezes eu perguntava pra ti nas aulas Hoje vocês no nível A Evelina, no nível da paz E você no nível do amor Você não sente mais assim Às vezes uma inveja, uma raiva Alguma coisa de alguém Não, a gente sente Só que é uma coisa que vem e já vai É uma coisa que não fica Te perturbando na tua cabeça Como se fosse aquele pensamento que vem e fica ali Então O que eu tô percebendo O que eu percebi com essas dores Já foi isso E a cada vez que eu recebi a egrégora Na quinta-feira, que eu sempre tava bem disponível Pro processo Aquilo era muito intenso Pra mim Vinha imagens, vinham coisas Que eu sabia que não era uma coisa do consciente Era uma coisa que vinha lá de dentro Que eu não conseguia às vezes determinar Denominar o que era aquilo Mas trazia muito uma Uma explosão de sentimento De emoções, que aquilo fazia uma limpeza Dentro de mim E eu associo assim como se fosse na constelação Que quando a gente tá lá olhando num campo Um tema Aquilo gera assim Mobiliza uma energia Que traz uma cura E a egrégora fazia a mesma coisa comigo E a egrégora fazia a mesma coisa que a gente tá lá olhando num campo E a egrégora fazia a mesma coisa que a gente tá lá olhando num campo E a egrégora fazia a mesma coisa que a gente tá lá olhando num campo